O Rony Oliveira está ao vivo agora e a gente vai trazer informações aí de jovens entre 15 e 17 anos não são obrigados a votar aí nas eleições municipais de outubro, porém a Justiça Eleitoral ele lançou aí a semana do Jovem Eleitoral 2024 e a gente vai trazer informações aí para incentivar o jovem sim a exercer o seu poder de escolha, né Rony? Bom dia! Bom dia, Stefania, para todo mundo que acompanha o Bom Demais, exatamente, essas pessoas elas ainda não são obrigadas a votar mas como já tem 16, 17 anos já tem o direito de exercer a sua cidadania, né, votando já nessas próximas eleições agora de 2024 por isso a Justiça Eleitoral lançou essa semana do Jovem Eleitor justamente para atrair esse público a tirarem os títulos de eleitores para que possam atuar já nas próximas eleições, né, com o direito ao voto a gente vai conversar um pouquinho agora com o Hugo Leonardo, que ele é chefe de orientação das ondas eleitorais do TRE aqui no Piauí e vai explicar para a gente um pouquinho sobre o grande objetivo dessa campanha, né, e como é que ela funciona Bom dia! Fala para a gente um pouquinho sobre o que de fato essa campanha traz para a população Bom dia! Essa campanha, ela já vem sendo feita nas últimas eleições justamente para engajar, para trazer o jovem, né, de 16, 17 anos que se aliste e participe do processo eleitoral, né, e ela tem sido um sucesso tão grande que está sendo repetida esse ano porque o jovem, além dele acompanhar nas mídias sociais, ele termina engajando o resto da família aí vem pai, vem tio, vem às vezes avô, avó, atualizar o seu cadastro por conta do filho, do neto, do sobrinho Bom, a gente viu aqui que esses jovens que têm o direito ao voto já nessa primeira, pela primeira vez nesse ano, né, tem 16, 17 anos eles são convidados a participarem, mas a campanha também tem um outro ponto que é incentivar as pessoas que precisam obrigatoriamente votar esse ano, né Então, o que essas pessoas devem fazer para conseguir garantir o título de eleitor? Perfeito! Se o eleitor está com alguma pendência, mas ele já tem biometria coletada basta que ele vá no site do TRE Piauí, né, na aba de título net, ou seja, autoatendimento e ele pode solicitar a sua regularização Se ele é um eleitor que ainda não tem inscrição eleitoral, não tem biometria Aí não, ele tem que ir até o cartório eleitoral da sua cidade, local onde ele vota para poder fazer a coleta biométrica e também conseguir se alistar e poder votar nas próximas eleições E lembrando que esse prazo vai até 8 de maio e é improrrogável Então, não deixe para a última hora, não enfrente filas, vá até o seu cartório e faça o seu alistamento eleitoral A gente falava agora há pouco, né, também a respeito da quantidade de pessoas que acabam participando desse momento, né A gente viu que nesses dois primeiros meses, mais de 400 mil jovens já foram garantir os títulos de eleitores para as eleições desse ano Aqui, nas últimas eleições, teve essa campanha também e o Piauí ficou em segundo lugar no ranking de Brasil com o maior número de eleitores na cidade Qual foi esse número? Isso, percentualmente o Piauí ficou com um percentual de eleitores na idade de 16, 17 anos de 2,3% de todo o seu eleitorado era de eleitores nessa faixa etária, né E para você ter uma ideia, este ano, do total de alistamentos eleitorais feitos no Piauí 60% é de eleitores nessa faixa etária, né, um total já de 14 mil Além dessas pessoas de 15, aliás, perdão, de 16, 17 e 18 anos essa campanha também serve para os adolescentes de 15 anos no momento mas que antes das eleições completam o aniversário Isso, o TSE, justamente porque com essas campanhas de engajamento havia muitos eleitores, muitas pessoas, muitas jovens com 15 anos que iam até os cartórios e ficavam frustrados em não conseguir fazer o seu alistamento O que foi que o TSE fez? Atualizou o sistema de forma que o sistema aceite o alistamento de um eleitor de 15 anos, no entanto, ele só vai votar quando completar os 16 mas já com 15 anos ele já pode fazer o seu alistamento sem nenhum problema Muito obrigado por receber a nossa equipe, foi um prazer conversar com você e trazer essas informações para o público de casa certeza que agora mais pessoas ainda vão conseguir realizar o alistamento Perfeito, a gente agradece a parceria da imprensa Então é isso, Stefânia, como foi dito agora há pouco Em nível de Brasil, nesses dois primeiros meses mais de 400 mil eleitores jovens de 16, 17 anos já foram providenciar os títulos de eleitores realizar o alistamento eleitoral para poder exercer o seu direito de cidadania já nas próximas eleições deste ano que acontece, são previstas que acontecer no dia 6 de outubro, primeiro turno e o segundo turno no dia 27 de outubro deste ano Stefânia? Gente, tá aí, obrigada Rony pelas informações querido, eu no dia que eu pude tipo, Stefânia já pode votar eu ó, fui lá, chinelei, votei eu adoro exercer o meu direito de cidadã eu vou lá votar eu adoro, não deixo de ir não é? Participar